Paz e amor, paz e amor. Vamos começar. Podes-te sentar, ser muito bem-vindo. 30 anos e já é uma aplicação de sucesso. O que é que estás a fazer aí, Leandro? A Amy Love é uma arte completamente encriptada. Este gajo está a trocar-nos as voltas. É para vir para a praia? Queres boleia? O que é que está a trocar-nos? Está aqui a vida toda da miúda? O telefone... É dela, sim. Eu não consigo sequer entrar na base de dados da Amy Love. Como é que tu descobriste que eu vivo aqui? Ok, ok, Leandro. Podes contar comigo? Então quer dizer que o gajo sabe tudo o que eu fiz até agora? Sabe tudo. Por isso, pá. Vamos apanhar. Amy Love utiliza dados individuos. Pai, encontrei o gajo, mas ele fugiu. Sabes o melhor de ter conhecido? É ter percebido que não te prendes na tecnologia que criaste. Se calhar uma aplicação que encontrou amor é pedir demais.